O Corinthians tem novo presidente. A era Vicente Matheus acabou, pelo menos nos próximos dois anos. A eleição de ontem no Parque São Jorge foi tranquila, apesar dos protestos dos perdedores contra o presidente eleito. Eleição no Corinthians é assim, movida a paixão. O candidato Vicente Matheus queria assumir o cargo pela nona vez. Já Alberto Dualib, da oposição, nunca foi presidente. A eleição foi disputada, era grande a presença dos conselheiros. Entre eles, o empresário Antônio Hermírio de Moraes. João Mendonça Falcão, ex-presidente da Federação Paulista de Futebol. E o Vadielu, ex-presidente do Corinthians. Tentando garantir a vitória, os candidatos chegaram a trocar acusações, mas a votação foi normal. A apuração começou exatamente às 11 horas da noite. Dos 291 conselheiros que tinham direito ao voto, 275 votaram. Vicente Matheus não acompanhou a apuração. Alberto Dualib ficou sentado durante toda a contagem dos votos, sorrindo mais tenso. Só relaxou depois de meia hora, quando recebeu a notícia de que era o novo presidente do Corinthians. Dualib, de 73 anos, teve 158 votos contra 117 de Matheus. Alberto Dualib foi empossado ontem mesmo. Em uma entrevista dada ao vivo, logo depois da vitória, ele falou dos planos para um novo Corinthians. Tenho confiança, me dê um certo prazo só para que nós possamos poder arrumar casa, reformar contratos, essas coisas todas que são imediatas, para depois que nós possamos, então, apresentar algum trabalho. Eu peço só aos corintianos, à torcida, que nos ajudem, nos apoiem e nos dê um prazo para que nós possamos fazer aquele trabalho que o corintano deseja que nós façamos.